Ela é uma água normal, só que ela se chama Se Você Pensar, Você Ganha. Pensa numa coisa muito rara. O que foi? Um pico! Gui, o que você tá fazendo aí escondido? Ah, tudo isso. Tava muito fácil esse esconderijo. Eu acho que a gente tinha que brincar de esconde-esconde lá perto da vila. Tá, pior que tem uma vila ali mesmo, nem tinha visto o motivo. Tem uma vila, mano. Eu vi o telhadinho na casa só. Tava vendo o telhadinho na casa. E eu acho que a gente pode continuar nosso esconde-esconde aqui. Tá, ó. Agora vamos fazer o seguinte. Eu fico aqui contando e tu vai se esconder. Pera, tem um aqui. Ah, tem pão. Ah, tá bom. Vai, então... Fica aí. Eu te dei um pão também. Tá, vou ficar aqui, vai. Tá, tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, eu não. Lá vou eu. Cadê ele? Onde é... Meu Deus! Menino, você não sabe se esconder, não? Eu tô falando direto. Eu tô falando direto. Gui, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. A gente podia explorar essa vila. Ah, pode ser. É uma boa ideia. O que que tu acha? Vamos fazer esse negócio. Olha o Iron Golem. Qual que vai ser o nome dele? Tem dois. Era isso que eu ia falar. Como assim tem dois Iron Golem na mesma vila? Por que que tem dois? Tu sabe? Eu soube. Essa aqui eu nem queria. Meu Deus, mano. O que que tem aí de bom? Mais pão no baú, junto com a pena. Tem aqui um sino. Maravilhoso. Ah, não vou sair correndo, mano. Você bate no sino. Cuidado. Pera, sério? Eu não saio correndo. Ai, tadinhos. Não sabia. Tá, aqui não tem nenhum baú. Aí tem alguma outra coisa? Não, aqui só tem uma fornalha melhorzinha, mas não tem nada. Ah, que droga. Tá. Tudo bem, então. Tem alguma casa que a gente não foi ainda? Eu acho que essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui também não tem baú. Acho que tá faltando... Achei, tem uma aqui. Essa aqui eu achei uma flor e uma água. Cadê tu? Oi. Tô aqui. Ó, tem uma florzinha. Pode pegar. Tô. Opa. Eu não gosto de flor. Elas são alérgicas a flor. E, ó, tem maçã. Tu quer maçã? Quero. Manda aí, por favor. Tô. Tá, e tu falou que tinha água também? Tinha uma... Ué, é uma água normal, só que ela se chama... Se você pensar, você ganha. Ah, como assim? Deixa eu ver. Ó, dá uma olhada. Tá, é... Se você pensar, você ganha. Tá, não entendi isso aqui, não. Eu não entendi também. Será que eu tomo água ou não? Vai, toma aí pra gente ver o que vai acontecer. Tá, vou tomar. Tomei a aguinha. Pronto. Acho que nada. Era só uma água renomeada. Sei lá. É, acho que não tava nada diferente, Muti. Ah, então. Nada tá acontecendo. Uma coisa que eu tava muito afim que tivesse nessa vila era uma espada de diamante, mano. Uma espada de diamante, Muti? Eu tava com muita vontade. Tipo, eu tava pensando numa espada de diamante, porque no ferreiro... Gui! Ah, não. O quê? Gui! Uma espada de diamante! Você já tinha essa espada aí, não? Não! Apareceu agora! Calma aí, Muti. Então, eu entendi. Eu entendi o que aconteceu. Se você pensar, você ganha. Tudo que eu pensar, eu ganho? Ó, então, pera aí. Eu tô pensando em muito diamante. Meu Deus, tá. Calma, eu tô pensando em... Em... Ah, mas foi tudo que bebeu. Não fui eu lá. Aconteceu nada aqui. Nossa, é verdade. Eu devia ter te dado um pouquinho de água pra tomar. Mas é que tu falou pra eu tomar, então nem deu. Ai, mas agora eu não tô pensando em nada muito específico, assim. Sei lá. Ah, eu tô com uns pensamentos meio confusos. Uma coisa que eu queria era fazer uma piscina pra mim. Eu queria água. Eu queria... Eu... Eita! Nossa! Mano, isso funciona mesmo! O que é isso, Muti? Mano, eu gosto de piscinas porque eu tô morrendo de calor. Tô morrendo de calor e eu quero fazer uma piscininha. Eu queria mais... Eu queria mais... Mais... Mais um... Um balde. Mais balde. Eita! Nossa! Nossa! Tá ganhando tudo! Eu tô ganhando tudo que eu penso, Gui. Que da hora! Eu queria muito redstone. Tem como tu pensar em redstone pra mim, não? Tá, calma. Eu tenho que me concentrar. Tenho que me concentrar. Eu quero redstone! Ah! Muti. Muti, eu falei redstone, não corante vermelho. Eu acho que o meu pensamento não foi muito... Não foi muito bom, Gui. Eu pensei um pouco errado nesse negócio. Tá, calma, tô. Pode pegar. Mas, calma, deixa eu tentar de novo. Eu tenho que pensar com mais força, eu acho. Calma. Você vai. Oi, redstone! Aê! Aê, pô! Consegui, viu? Boa, é. Eu tô vendo que funciona o mesmo negócio. Nossa, que da hora, Gui. Ai, eu amei. Tá, mas eu não sei mais o que pensar. Quem sabe tu não me faz umas perguntas, assim, e aí, tipo, eu vou respondendo só. Aí a gente vê o que acontece, porque ele não tá passando nada muito específico no meu pensamento. Tá, Muti, vamos lá. Tenta, pensa numa coisa muito rara. Uma coisa muito rara. Tô pensando. Tô pensando, Gui. Tá, continua pensando. Tá, eu tô pensando. Que seja muito difícil de conseguir. Tá, tô pensando. E que seja um item muito importante no Minecraft. Tô pensando. Tá pensando em alguma coisa? Tô. O que foi? Um beacon! É muito raro. Isso é muito raro. Mano, isso daqui é muito raro. Demais. Nossa, sério, eu amei. Calma. Uma outra coisa que eu podia pensar era... Talvez... Dar mais um amigo Iron Golem pra esses villagers? O salve de hoje vai pra Mariane Rodrigues. Muito obrigada, Mariane. De verdade. Um grande beijo pra você. Bom, é uma boa. Mas tu vai ter que, ó. Pensa bem. O Iron Golem aqui, ó. Ele é feito de ferro. Também tem esses musgos aqui. Tem que pensar muito bem. Tá, então primeiro eu vou pensar nos ferros. Calma, calma. Pensa, pensa. Ferros, 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 ferros. Ferrinhos. Ferros. Eita. Tá. Eita. Ó, veio 64 ferros. Só que eu... Só que eu... Pera aí, vou ter que fazer uma crafting table aqui. É, tu tava pensando muito em ferro mesmo, hein? Eu pensei em muito ferro. Não pensei em bloco de ferro. Pensei meio errado até. Calma aí. É, eu percebi. Mas tudo bem, não tem problema. Acontece. Olha, essa árvore ficou estilosa. Tá. O que foi? Tá, boa. Fiz bloco de ferro. Agora eu tenho que pensar numa pumpkin, é isso? É, numa abóbora. Uma abóbora, tá. Então, uma abóbora. Abóborazinha, abóborazona. Você pode vir para a minha mãozinha ou você vai vir para a minha mãozona. Pode vir. Eita. Tá, o meu feitiço de pensamento deu muito errado. Até que foi um pouco parecido. Tenta de novo. Tá, eu vou pensar de novo. Calma. Pensa na abóbora, abóbora. Hum, abóbora com feijão. É muito gostoso de comer. Nas horas vagas. Ei. É, Muti, tá chegando lá. Vai, a cor, pelo menos agora foi mais perto. A cor tá perto. Tá, calma. Agora é só eu ir um pouquinho mais. Calma. Vai, vai. Tá. Vai. Pensa na abóbora, abóbora. Na minha cabeça. Aê. Olha lá, viu? Caraca, funcionou. Depois de três tentativas não funcionou. Tá. Deixa eu fazer um Iron Golem. Calma aí. Ah. Eu sei fazer isso, né? Ah, sim. É, tu sabe. Boa. Mais um Iron Golem amigo pra vocês. Gostaram? Oi. Mas agora eu fico pensando. O quê? Tu pensou no Iron Golem e conseguiu o ferro. E se tu pensar direto no mob, será que ele vem? Um bom questionamento. Uma boa pergunta. Sabe o que eu acho que eu vou pensar no meu mob favorito do Minecraft? O meu mob favorito do Minecraft. Não sei se é uma boa ideia pensar nele. Mas ele vai vir. Uma hora ele vem. Porque, né? É, ele... É. É, o meu mob favoritinho do Minecraft. Pensa nele muito. Tá, vou pensar. Vou pensar, vou pensar. Tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando. Tô pensando nele. Ah, pensa nele. Ah, meu Deus. Gui. Não, amor. Vai me dizer que isso aí é teu mob favorito. Esse é meu mob favorito. É o Creeper. Oi. Oi, Creeper. Eita. Ele tá me seguindo. Ele tá gostando de mim. Ô, Creeper, fala comigo. Você é meu mob favorito, não é dele. Ai, ai. Calma. Sai. Ai, meu Deus. Oi, oi, Creeper. Fala comigo. Não, não sei se você é teu mob favorito. Ah, ele é muito bonitinho. Olha isso. Mas fala na mão. Ai. Mano. Sabe o que eu queria agora? Um... Ai, ele tá vindo atrás de mim. Agora ele tá vindo atrás de mim. Sabe o que eu queria agora? É... Eu queria muito cerca pra prender ele. Nossa. Mas peraí. Você, pensa bem. Pensa bem. Ele tá indo. Umas cerquinhas. Umas cerquinhas muito bonitinhas. Pra ficar com o Creeperzinho. E aí vai ser muito legalzinho. E aí ele vai... Ele tá vindo, Ruth. Ele tá me seguindo. Mas não tem problema. Ele é gente boa. Eu só quero as cercas agora. Calma. Cerca, 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 cerca. Eu tô tentando... Aê! Nossa, consegui. Boa. Boa. Tá. Cerca. Não. Ah, não. É, Ruth. Eu vi que não deu muito... Boa essa ideia também. Deu muito errado essa ideia, na verdade. Bom, é. Pelo menos tudo que eu penso, eu realizo. Então, o que você quer fazer agora, Gui? Ó, eu queria... Ruth, eu queria muito, sabe o quê? O quê? Um dragão do fim. Um dragão... Ah, esse aí eu não sei se eu posso te dar ou posso imaginar. Eu acho que não funciona. Vai, tenta. Mano, não vai funcionar isso. Não vai funcionar. É, eu também acho que é muito difícil. Eu vou pensar, dragão do fim, vai. Ele vai matar a gente, mas eu vou pensar. Dragão do fim. Dragão do fim. Qual é o dragão do fim? Preto com roxo, não é? Isso. Preto com roxo. Tem que aparecer alguma coisa. Tá, calma. Venha, dragão. Para a Giovana. Não, Ruth. Isso aqui é uma lula. Por que que vem uma lula? Tá, é que eu pensei um pouquinho no... Tá, tá bom. Deixa eu ficar com a preta, vai. Vai de novo. Tá, vai. Dragão. Pensa no dragão. Dragãozinho, dragãozinho. Vem aqui fazer companhia pra mim. Eita! Ah, não. Não, 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 vou morrer. Agora já era. Ah, eu quero que fique no pacífico. Eu quero que fique no pacífico. Ai! Nossa! Ele sumiu. Eu pensei no pacífico, ficou no pacífico. Sai, tu pode pensar em qualquer coisa. Nossa, é real, eu posso pensar em qualquer coisa. Num mob, numa dificuldade, numa... Pera. Será que se eu pensar que eu quero ficar no criativo, eu fico no criativo? Foi a mesma coisa que eu pensei, mas tem que pensar muito bem, vai. Tá, eu quero ficar no criativo. Eu quero ficar no criativo. Eu quero ficar no criativo. Nossa! Nossa! Eu quero ficar no criativo! Eu também fiquei. Meu Deus! Foi! Foi pra ti também? Que da hora! Nossa! O Gui, sério, essa aventura foi muito da hora de se fazer. Agora eu acho que a gente tem que descansar em algum lugar, porque, meu Deus, cansa ficar pensando nas coisas, viu? Cansa muito, tô até com sono aqui. Tchau, 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 tchau.